Olá, meus amigos de Uruçuí, bom dia. Aqui é o jornalista Cobra Choca, Voz do Povo. Mais uma vez, eu estou aqui na frente da urgência e emergência do Hospital Regional Senador de Seu Arco Verde, de Uruçuí, Piauí. Hoje, com uma situação lamentável, uma situação muito triste, que vocês não vão acreditar. Esse é seu Delcino. Trabalhou 24 anos. 24 anos aqui no hospital e por três vezes já foi jogado fora do hospital como quem se joga um sapo cururu. Ele vai contar o que aconteceu com ele para depois a gente fazer os pedidos de providência. Seu Delcino, conte da primeira vez até a última vez que foi ontem. O que foi que aconteceu com o senhor? A primeira vez de visitar o Marçalco, que é vizinho da gente lá no interior, entrei para o pintal, para a cozinha. Visitei ele e saí. Aí passou um dia. No outro dia eu vim e vim ver como é que ele estava. Entrei para o quintalo. Aí visitei ele e saí e fui lá no centro. Tratado um negócio lá. Aí a mulher dele foi e disse, Descino, tu passa, tu passa de volta aqui para o Marçalco, cano de pé. Tá bom, fui lá. Resolvi. Vim. O Salmeirão me barrou na porta. Esse dia estava o Zé Roberto. Ele disse, não posso fazer nada. Eu disse, eu sei. Tá bom, não te discute. Depois tornei e vim de novo. De short não entra. Tá bom, voltei. Depois, ontem, a terceira vez já, vim para me consultar da coluna. Eu quebrei ela aqui no Hospital do Charco Verde. Ela estava até para tomar um remédio, fui amilhado. Roupa suja, porque ela não estava suja. É porque a cozinha dela é amarelinha. O Salmeirão me puxou para pegar uma máscara lá na cozinha. E me voltou do meio do quintal. Porque era um cachorro. Também não respondi nada a ele. Rio. Deixa eu explicar para vocês aqui qual é a situação. O seu Delcino, ele trabalhou aqui 24 anos. E adoeceu da coluna. E, vez por outra, ele vem aqui para se consultar. Porque ele está com problema de coluna. Tem perna de disto na mão. Ontem, quando ele chegou aqui, ele foi entrar para se consultar. E foi abordado por o chefe da segurança, o senhor Salmeirão. Disse que ele não podia entrar porque a camisa dele estava suja. Porque ele estava sem máscara. Tudo isso. Esse escândalo todinho no meio do povo. E quem falou comigo foi a Luzi. Por mim foi a Luzi. Então, secretário de saúde, então governador, então ministério público. Isso precisa ser tomado uma providência. É um ser humano igualzinho aos outros. Não é porque nós somos pobres que devemos sermos tratados como animais, como cachorro, como sapos. Não. Não tem aquele sábio que entra na porta da gente, a gente pega a vassoura e joga ele fora, tange ele para fora. A mesma coisa fizeram com esse cidadão. Mesmo que ele não tivesse sido funcionário daqui, ele tem que ser tratado como ser humano. Infelizmente, o Luzi não tem uma equipe de direitos humanos. Mas eu peço ao promotor de justiça que apure esse fato. Eu mandei um fato para aí um dia desse, de um problema de um cidadão aqui de 82 anos. E a assistente do promotor de justiça me orientou para mandar a vítima lá no Ministério Público. Mas eu vou pedir aqui ao promotor. Ao invés de pedir a vítima para ir aí, promotor, mande convidar a vítima. Qual é o seu endereço, seu Deus? Rua Pedro Joaleiro. Mas eu moro no interiorzinho lá em São Francisco. Aqui na rua Pedro Joaleiro, o número da casa? 84. Pedro Joaleiro, 84, aqui no bairro Vaquejada. Mas ele fica ali... No bairro de São Francisco. No bairro de Esperança ali, no alto da Esperança ali. Depois do Braz ali. Se quiser ir na casa dele, se o Ministério Público quiser ir na casa dele, é só me chamar. É só chamar o Cobra Choque, que eu sei demais onde é a casa dele. Agora, o que nós não podemos é deixar isso aqui passar em branco, porque com ele aconteceu e já deve ter acontecido com vários outros. É, com a luz mesmo. Nós não estamos em pandemia aqui no Piauí. Não tem pandemia nenhuma. A orientação da máscara é apenas orientada a usar. É. O hospital tem que ter máscara descartável para na entrada aqui já oferecer a máscara. Não deixou, foi pegar. Ele não deixou tu pegar? Não tem que pegar lá com a menina na corredora da cozinha. Ele não deixou. Eu estou com medo do quintal. Nós precisamos saber o que é que está acontecendo. O que foi tanto que ele disse com o senhor mesmo? Não, só fez dizer que estava sujo. E eu disse para ele que ele estava passando uma chuva mal passada. Ele disse, mas o que eu... Os tempos que eu passar é desse jeito aqui. Ele disse que o senhor estava sujo e ele chamou de sujo e imundo. De lixo. De lixo. Ele chamou de lixo humano. Se o senhor, seu Salmeirão, quiser se retratar, se o senhor quiser dizer o que foi que aconteceu, o jornal Cobra Choca está à sua disposição. O senhor entra em contato comigo pelo 899-9407-6226 e nós gravamos uma entrevista. Negócio de nota de esclarecimento não. Nós estamos falando aqui e conversando ao vivo. A mesma coisa o senhor faça. Conversar ao vivo e explicar o que foi que aconteceu. Então isso aqui é inaceitável. Não posso te curir com ele. Sempre que o senhor precisar, os microfones do jornal Cobra Choca vão estar à sua disposição. Qualquer hora, do dia ou da noite, você pode me procurar. Assim como qualquer pessoa de Uruçuí que se sentir prejudicado. Quem fizer seus angus, que coma. Se o senhor está com problemas pessoais, particulares, não traga por serviço, porque não podemos passar nossos problemas por serviço onde nós estamos trabalhando. Seu Delsinho, o senhor quer dizer mais alguma coisa? Não, só que eu fiquei chocado com isso, mas também não disse nada para ele não. A Luzia viu aí. Ela falou que a gente chamou ele e disse, rapaz, que é isso. Mas nós temos um advogado que ele não falha. Ele entregue na mão de Deus. É, entreguei. Entregue na mão de Deus. O senhor vai ver o desfecho desse caso. Desse descaso. Então é isso aí, minha gente. Mais uma vez o jornal Cobra Choca está aqui nesse episódio do Hospital Regional Senador de Seu Arco Verde. que aconteceu ontem. Que hora foi? Às dois e pouco. Dois e pouco? Às oito e pouco. Oito e pouco da manhã. Ele veio se consultar e foi abordado com uma infâmia dessa, com uma miserabilidade dessa. Chamado de sujo, de lixo. De lixo. Para mim, trocando isso aí em miúdos, ele foi chamado de lixo humano. De lixo humano, é. Então é isso aí, promotor. Eu espero que dessa vez sejam tomadas as providências. E se não quiser, não souber do endereço dele, é só procurar o Cobra Choca que eu vou em todo lugar com vocês. Para ir lá na casa dele, para vocês ouvirem ele. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Não se preocupe não, que vai dar certo. Na hora que eu gostei, eu vou não estar aí tomada na mesa. É um direito seu. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. E aí, eu vou ter o quê? Obrigado.